Aí eu desliguei o celular, voltei a gravar outro vídeo, aquela luz já desapareceu Já desapareceu, não tem mais nada Tem algum demônio aí que quer se manifestar? Aparece aí na frente do celular Rapaz, eu vou lhe dizer que tem cada um Só que faltava A luz voltou a aparecer Olha ela lá, voltou a aparecer a luz Olha aí a luz Parece que muda de cor Aqui eu não estou vendo nada, mas a câmera do celular está vendo É que pode entrar um negócio desse Olha ela aí Parece que ela está mudando de cor Vai aparecer aqui para mim já já, o capeta Até morreu do coração Olha esse movimento Estou com a câmera parada Agora eu vou mover a câmera Olha isso, rapaz Vou desligar novamente Gente E aí